Fala galera, porta concurseiro na área, mais um vídeo para o canal, é o mini teste de ortografia número 1, beleza? Vamos a ele sem delongas, temos que colocar certo ou errado, beleza? Número 1, os homens envelhecem, mas, porém, não se tornam maduros, tá certo? Esse mas é uma conjunção coordenativa adversativa, mas, porém, todavia, contudo, não entanto, entretanto, não obstante, etc. Número 2, eles têm mais prioridades do que nós, tá certo? Esse mais aqui é contrário de menos, mas esse mais, ele não é um advérbio de intensidade, tá, pessoal? Ele é um pronome indefinido, porque prioridades é substantivo, então eles têm mais prioridades do que nós. Adverbe não trabalha para substantivo, esse mais é um pronome indefinido adjetivo, mas tá certo, tá? Não havia um senão em seu trabalho, esse senão junto aqui é o mais clássico, né, que é o defeito, não havia um defeito em seu trabalho, é um substantivo, tá certo? Bota, mas estava assim na prova, nós iremos ao teatro, se não chover, ou seja, nós iremos ao teatro caso não chova. Esse se não chover, caso não chova, é porque esse se é uma conjunção subordinativa condicional, acompanhada do nosso querido e amado advérbio de negação. Ah, então tá certo, sim. Agora, número 5, há cerca de 500 anos, colonizadores portugueses aqui aportaram, tá certo? Esse acerca de 500 anos, ele está indicando claramente uma ideia de tempo passado, tempo decorrido, então é A com H, tá certo? Agora, na número 6, ele disse, conversamos muito acerca de futebol. Esse acerca de, ele equivale a sobre, então conversamos muito sobre futebol, tá certo? Sim, certinho. Ela nos contou o porquê da viagem. Esse o porquê, aqui nós temos um artigo, né, então sempre que tiver precedido de artigo, é um substantivo, pode ser o porquê ou um porquê, então ele se escreve junto e com acento. É um substantivo e um exemplo de derivação imprópria, tá certo? Só me lembro da rua onde ele morava. Ele morava onde? Na rua. Tá certo? O onde, o verbo não dá ideia de movimento, porque perceba que o verbo morar, quando você usa o verbo morar, você tem que dizer assim, você mora onde? Ou seja, você mora em que lugar? Pra usar o aonde, tem que alguém pedir a preposição a. Eu sempre costumo dizer, normalmente, os verbos que pedem preposição a são chegar e ir. Chegar aonde, ir aonde, né? Mas aqui tá certo. Aí a nove. Você ainda me pergunta por quê? No final da pergunta, separado e com acento, tá certo? Agora, olha pra número 10. Fausto não hesitou em aceitar a proposta. Tá errado. Fausto não hesitou com HES. Ou seja, se ele não hesitou em aceitar a proposta, é porque ele não pensou duas vezes, ele não titubeou, ele não hesitou. HES. Então aqui tava bem errado, né? Tem nada a ver com êxito. A número 11. Uma quantia vultosa foi gasta na Copa 2014. Uma quantia vultosa. Tá certo. É uma quantia de grande vulto, que assusta. E o que que seria vultuosa? Vultuosa é o mesmo que inchada. Então, tem exemplo, já caindo, né? Da pessoa colocá-la assim. A fulana acordou com a face vultuosa. Ou seja, inchada. Mas uma quantia vultosa, tá certo. Número 12. Estava mal-humorado quando entrou no escritório. Tá errado. Esse mal-humorado tinha que ser com L. Porque mal-humorado é o contrário de bem-humorado. Ah, pô, e se fosse mal-humor? Mal-humor seria mal com U. Mal-humor, bom-humor. Mal-humorado, bem-humorado. Número 13. O povo reivindicou seus direitos. Tá errado. Não tem esse N aqui, ó. É reivindicou. Vou botar aqui embaixo. Reivindicou. Então, estava bem errado. 14. O sofrimento porque passei ensinou-me uma lição. Aqui, eu diria o sofrimento pelo qual passei. Sempre que o porquê troca por pelo qual reflexões, ele é separado e sem acento. É um pronome relativo. Ah, então tá certo. Sim. Agora aqui, os assentos dos bancos dos ônibus foram trocados. Tá certo. Os assentos com dois S são os locais onde a gente senta, onde a gente coloca o bumbum, né? Os assentos dos bancos. Ah, e se fosse assento com C? Aí é um sinal gráfico. Assento agudo, assento circunflexo, assento grave e por aí vai. 16. Vamos cozer as roupas agora. Tá certo. Essa é clássica. Cozer com S é o mesmo que costurar. Cozer com Z é o mesmo que cozinhar. Tá. Este fato não é empecilho. Tá certo. Se escreve com E. Empecilho para sua ascensão com SC na carreira. Então, certinho. 18. O governo federal decidiu aumentar os subsídios com S. Tá certo. Subsídio se escreve com S. Tá. Naquela manhã, seu sorriso espontâneo encantou toda a plateia. Aqui no Rio, né? Carioca, nós cariocas, né? Temos a mania de falar o som do S falar com X, né? Tem gente que não gosta. É um erro nosso. A gente pronuncia, muitas vezes, espontâneo. E aí, na hora de escrever, a gente acaba escrevendo com X. Mas a escrita é com S. O certo, a pronúncia é espontâneo. Tem também essa palavra aqui, ó. Espontaneidade. Tá vendo? Espontaneidade. Espontâneo. Espontaneidade. Beleza. Número 20. Foi realizada uma festa beneficente a fim de arrecadar fundos para os desabrigados. Tá certo. É uma festa beneficente. Não existe festa beneficente, tá, pessoal? Ah, mas a festa vai beneficiar. Mas não existe beneficente. É beneficente. A 21 é muito maneira também. Porque ele disse, cerca de 70 mil argentinos vieram ao Rio. Esse cerca de, ele é sinônimo de aproximadamente. Então, você diria, aproximadamente 70 mil argentinos vieram ao Rio. Tá certo. A despensa está sortida de alimentos. Graças a Deus. A despensa, como é? É o local onde nós guardamos os mantimentos. Dispensa é o ato de dispensar alguém, né? Beleza. Vamos lá. 23. Passo as férias na chácara de meu pai. Chácara com CH. Pode se trocar. Pode imaginar por fazenda, sítio, né? Então, passo as férias na fazenda de meu pai. O que é bom deixar registrado é que existe a palavra chácara com X. E o que significa chácara com X? Chácara com X. Narrativa popular, inverso. Chácara com CH. Pode se pensar em fazenda, sítio. É o mesmo, tá? 24. Pneu recalchutado dura menos. Tá errado. Pneu recalchutado com CH. Ó, recalchutar é com CH. Recalchutadora de pneus também é com CH. Precisei retificar o documento, pois havia erros de digitação. Esse retificar é o mesmo que corrigir. Então, eu precisei corrigir o documento, pois havia erros de digitação. Tá certo. Ah, e o que significa ratificar, bota? Ratificar é o mesmo que confirmar. Retificar é corrigir, tá? Agora aqui, ó. Desculpa. Irritado, o chefe pediu à secretária que fizesse a rescisão de contrato do empregado. Tá errado. Recisão é com SC. É um dígrafo, ó. Recisão. SC. Dígrafo. É o mesmo que rescindir, né? Vem de rescindir, né? Com SC. Recisão, rescindir. Então, estava bem errada. Agora aqui, a parte final, né? Ó, a 27. A 27 é muito maneira. A multa é dura para quem dirige embriagado. Tá errado. É para quem dirige embriagado. Deixa eu escrever aqui, ó. Embriagado. O presidente foi à televisão a fim de pedir a compreensão do povo. Também estava errado. Bota, o a fim de, né? Ele está aí dando ideia de finalidade e tem que ser separado, né? E sem crase. Isso. Ele foi à televisão a fim de pedir a compreensão do povo. Tá, jóia? Número 29. Ela não teve tempo de expiar as culpas antes de falecer. Expiar com X, Bota? Exatamente. Tá certo. O que é expiar com X? É porque ela não teve tempo de se redimir das suas culpas antes de falecer. Expiar é sofrer, pagar por erros, castigos, né? Enfim. Expiar com S é o mesmo que olhar, ver. Então, quando alguém fala assim, você está expiando o que aí? Expiando. Você está vendo o que? Olhando o que? Expiar com X é padecer, sofrer, né? Se redimir de culpa, castigo, erro, tá? E a número 30, ele disse que o eminente senador declarou-se a favor da greve dos militares em Minas Gerais. Tá certo. Esse eminente eu gravei como excelente, notável, célebre. Iminente é o que está perto de ocorrer. Tipo assim, a guerra era iminente. Ou seja, ela explodia a qualquer momento. É algo que está perto de ocorrer. Eminente é o mesmo que excelente, notável, célebre, né? E assim, fechamos. Galera, quem curtiu e puder deixar o like, eu agradeço. O like é importantíssimo para continuar, né? O canal continua nesse processo, né? Sei que muita gente tem sido ajudada, graças a Deus. E esperamos atingir um número maior de pessoas. Isso aí é Deus que comanda. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.